Executamos cara O Flamengo é seleção Escuta o que eu digo O Flamengo é seleção Escuta o que eu digo O Flamengo é seleção Escuta o que eu digo O Flamengo é seleção Escuta o que eu digo O Flamengo é seleção Escuta o que eu digo Pode jogar contra o Flamengo Tudo vai que é o que é bom Só vem pra junto com a raza Cantando em um só trono Quer feita o meu mengão Tu só pode tá maluco As caixas do Capigol Matar te enquetando tudo Bate na palma da mão E a imprensa tá aí É jogo de mata Mata aí Quem perder vai cair Paulista Tá difícil de aturar esse menino Tudo que ele laça Ele tá explodindo Executamos cara O Flamengo é seleção Escuta o que eu digo O Flamengo é seleção Escuta o que eu digo O Flamengo é seleção Escuta o que eu digo O Flamengo é seleção Escuta o que eu digo Mas se joga contra o Flamengo Tudo vai que é o que eu digo Só vem pra junto com a raza Cantando em um só trono Quer feita o meu mengão Tu só pode tá maluco As caixas do Capigol Matar te enquetando tudo Bate na palma da mão E a imprensa tá aí É jogo de mata Mata aí Quem perder vai cair E o Flamengo é paulista Tá difícil de aturar esse menino Tudo que ele laça